Música No vídeo de hoje decidimos trazer até assim o melhor vídeo do ano. As ricas e melhores cidades de Angola. Afinal todo mundo sabe que Angola é um país rico e apesar de perder sempre espaço no ranking dos países mais ricos de África, ele continua sendo um e considerado um país de destaque a nível mundial e um belo país para se investir. Juntos vamos fazer essa viagem e descobrir essas cidades. Para já o meu nome é João Manuel e se já estás a gostar do conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Inscreva-se no canal se você não é inscrito para estar dentro das novidades que o canal sempre vai estar postando durante as semanas. E também comenta alguma coisa e deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo. Obrigado. Então na primeira posição dessas melhores cidades e as mais ricas de Angola temos Luanda. Capital da República de Angola e a capital da província homônima é a maior cidade do país desde 1627. Por volta de 1974 a 1975, Luanda tinha uma população de aproximadamente 500 mil pessoas. Durante os anos de guerra civil angolana, verificou-se um imenso êxodo da população do interior para o litoral e em particular para a capital que abriga hoje cerca de 6 milhões de pessoas. A partir de 2011, a interior grande Luanda deu origem a 8 municípios. Luanda, Belas, Kazenga, Viana, Kisama, Cacoaco, Icolo e Bengo. O município de Luanda é formado por 7 distritos. Luanda é a cidade que apresenta maior crescimento econômico, em particular desde que Angola alcançou uma situação de paz e estabilidade política e social. Os vultuosos investimentos nacionais ou em parceria com os financiadores internacionais privados e institucionais fazem da cidade e do município uma metrópole em crescimento acelerado, com sofisticados edifícios residenciais e dos escritórios que coabitam com a cidade colonial e com enormes mosecos escarecidos ainda de condições básicas de fornecimento de água e de saneamento. Luanda é o principal centro financeiro, comercial e econômico de Angola, sendo responsável por cerca de 90% do PIB, produto interno bruto do país, onde se encontram sediadas as maiores empresas angolanas e delegações e subsidiárias de várias multinacionais. O porto de Luanda, localizado na Baía de Luanda, é o principal porto do país, movimentado mais de 70% das importações e exportações angolanas. A capital é também o principal polo universitário do país, com um número considerável de universidades, entre os quais temos a Universidade Agostinho Neto, a Universidade Católica, a Universidade Independente, a Universidade Japiagê, a Universidade Lusíada, a Universidade Lusíada. Em 2008, foi lançado o projeto da cidade universitária, que abriga o primeiro parque científico e tecnológico de Angola. Nos últimos anos, o governo central tem vindo a desenvolver um ambicioso plano de reconstrução nacional, que embora abrange a todas as regiões do país, tem privilegiado a zona da capital. De facto, em Luanda, a reconstrução é evidente em quase todos os setores da cidade. A reabilitação dos arruamentos, o seu alargamento e a aplicação de novos tapetes de asfalto está a ser feita por toda a cidade. A construção de vias rápidas, uma das quais a chamada Autoestrada Férica de Luanda. Os habitantes de Luanda são, na sua grande maioria, de origem banto, principalmente o Bundo, Ovimbundo e Bacongo. No momento do acesso de Angola à independência, a maior parte dos portugueses ou angolanos de origem portuguesa deixaram o país. No entanto, atualmente a população estrangeira, portugueses, brasileiros e outras nacionalidades de origem europeia é bastante grande, existindo assim ainda uma importante comunidade chinesa. A língua falada em Angola é o português, que é também a língua oficial do país, sendo também faladas várias línguas do grupo banto, principalmente o quimbundo. Luanda foi formalmente fundada por Paulo Dias de Novaes em 25 de janeiro de 1576, com o nome de São Paulo de Luanda. A escolha do local foi influenciada por três fatores principais. A existência de um magnífico porto natural, situado numa baía aberta ao mar e mais protegida por uma ilha, água potável, as águas dos poços da Mayanga, no que era a Lagoa dos Elefantes, e as excelentes condições de defesa oferecidas pelo Morro de São Paulo. Durante os primeiros tempos, a economia de Luanda assentava-se exclusivamente no comércio de escravos, proporcionando avultados lucros e um elevado nível de vida aos moradores da cidade. Em 1605, com o aumento da população europeia e do número de edificações, a Vila de São Paulo de Luanda recebeu o Foral da Cidade, sendo constituída a primeira variação municipal. Nesta época, ergueram-se na parte alta da cidade, até hoje conhecida como a Cidade Alta, várias igrejas, o Palácio do Governador e outros edifícios públicos. Luanda tornou-se, a partir de 1627, o centro administrativo da região. Para defender, foram construídas a Fortaleza de São Pedro de Barra e a Fortaleza de São Miguel de Luanda, e a Fortaleza de Penedo. Em 1640, após a restauração da independência portuguesa, Luanda foi atacada e ocupada por forças holandesas, isso em 1641, situação que se prolongou até a reconquista da cidade por Salvador Correia de Sá, em 15 de agosto de 1648. Ao celebrar os seus anos de existência, Luanda é uma cidade onde o futuro acontece todos os dias. O meu nome é João Manuel e foi um prazer ter-te nessa primeira parte deste vídeo, que é as melhores e ricas cidades de Angola. Se inscreva no canal para estar atualizado quando este vídeo, a parte 2, for atualizado, e assim puderes despertar as tuas curiosidades sobre a segunda melhor cidade do país. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.